O nosso galo é bom cantor O nosso galo é bom cantor É bom cantor, tem boa voz Está sempre a cantar cocorô, cocorô Está sempre a cantar cocorô, cocorô Está sempre a cantar cocorô, cocorô Desde o meio-dia e não cantou Outro, mas outro e não cantou Nunca mais ouviu cocorô, cocorô Nunca mais ouviu cocorô, cocorô Nunca mais ouviu cocorô, cocorô